Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de moda hoje e nós começamos aqui pela Uber. Você veste do tamanho 44 ao 54? Se veste, o lugar é aqui. E hoje vamos falar de malhas, não é? Isso, já pra se esquentar, né? Já pra se esquentar e tá super inspirador lá fora pra usar uma malha, não é? É, tá um diazinho de rato, né? O que você traz pra nós? Ó, vamos começar. Essa aqui é uma suedine na frente. Aí posso cantar umas coisas aqui embaixo? Pode. Imagina se não vai ficar, né? Pra quem não sabe, ó, que as bolas estão em alta, super em alta. É. Olha que lindo. Atrás é malha. É básica, mas é uma peça diferente. Não é uma peça grossa, que é assim... Pode botar tranquilo um casaco por cima, que não vai dar voludo. Claro. Aí tem essa aqui, ó, a Camila, que é uma mesco. Eu adorei essa, eu adoro uma mesco. Também é bem fininha. Olha que linda essa aqui, amei. E olha, a manga dela é mais abertinha, ó. Tipo, boca de cima. Adorei isso aqui. Lindo. Aí ela vai também pro nosso colar verde. Sim, chamei certo. Olha que lindo, gente. Aí esse aqui é a versão no casaco. Eles não são iguais, mas até dá pra usar junto. Olha que lindo. Ai, como eu gostei dessa proposta. É. Olha que lindo, gente. Usar esses dois. Eu adorei isso aqui. Eu também acho, porque não fica igualzinho, né, Carmen? Não, essa blusinha soltinha aqui, com esse Vzinho. Amém? Tá. Amém. Aí depois aqui que tem um brilhinho, ó. Tem a gola V. E olha que delícia. Tem elastano na composição. Muito bom. Essa já é um pouquinho mais grossinha, tá? Aí um casaquinho também com brilho, que ele é... não tem fecho. Olha. Ai, que lindo. É, aqueles soltinhos que caem super bem, né? Isso. Isso aqui tem fio, né, Carmen? É, tem que ter. Aí aqui uma blusa, que tem mistura com azul. Também tem redinha. Também é bem bonita. E também tem um brilhinho. Isso aqui que eu amo, que é colete. Ai, que lindo. Olha que lindo, mescla. Muito bonito. Essas pontas, tá? Bonito, né, Carmen? Ó. Vamos ver essa... Essa aqui tem um detalhe. Ai, essa aí tá linda, gente. A olhou, eu achei ela maravilhosa. É. Olha que linda, gente. É um detalhe, mas faz a diferença, né? Faz toda. E a malha também, ó, detalhe na barra também. E atrás ela tem um trabalho diferente. É, meio que aperto. Não sei, que não vai dar pra ver, eu acho, no vídeo. Ah, dá, ó. Olha aqui, ó, gente. Ela faz uma transparência. Essa aqui também, esse tipo de blusa, eu amo. Amo. Porque serve pra qualquer hora, né, Carmen? E essa cor tá maravilhosa, né? E tu viu que tem uma vermelha na vitrine com uma saia de bolas preto e branco. Ai, que lindo. Comprida, ficou lindo. Isso aqui, gente, é tão gostoso. É um cachimir. É. Tá uma delícia esse cachimir. Aí tem essa aqui, que é mais compridinha, que dá pra usar com um legging. Linda também. É, tem esse detalhe desse zíper e a manga, que eu achei bem bonita. Tá linda, ó, que bonita, gente. E as mantas. E as mantas. Olha que lindo, Carmen. Tu pode usar do lado verde, tá? Eu adorei essa, né? Ou no azul marinho. E ela tem esse... Isso aqui que não deixa caindo o pescoço. É, que não fica aquela coisa caindo, que ele tá toda hora te cuidando, né? Sim. Duas em uma, tá ótimo. A Lili botou assim, eu achei que ficou tão bonito, ó. Eu tava dizendo pra Lili que eu tô muito pra essas mantas, assim, porque eu acho que elas são práticas, não é? Elas esquentam na medida que tu quer. Né? Não se sente amarrada. E essas aí tem outras cores também. Olha que linda essa verde. Veio cinza e preto. Essas aí são ótimas pra presente do dia dos lães. Com certeza. Né? Com certeza. É o bege e o outro lado em marrom. E aquela ali? Essa aqui é uma cor só. Mas é a mesma proposta, só que ela é lisa, né? Daí é uma cor só. Também é aquele negócio que tu disse que fica bem encaixadinho no corpo, né? Tá linda. Eu acho linda. Você vai divertindo tudo, né? É isso aí. Não, amei mesmo. Como vocês viram, tem muito presente aqui do dia das mães, que a mamãe vai adorar. A mamãe, a sogra, a mãe de quatro patas, todas. Fica bem vestida, quentinha e estilada. É isso aí. A Uber fica na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. A Belisária já é conhecida por atender vários estilos de mulheres. Todas elas se enquadram e se encaixam aqui, não é? E se encontram aqui na Bidária, não é? E se encontram aqui. Tanto que vocês devem observar que a cada programa a gente tem a intenção de mostrar um pouco para cada perfil. Que essa mulher pode encher o seu estilo aqui na loja. É verdade. É isso. Bom, o que nós preparamos para vocês hoje? Ao lado da Carmen, nós montamos um look para uma mulher bem esportiva. Eu adoro essa malinha. Essa malinha é uma delícia. Essa malha é uma blusa de R$ 129,00. A bolinha dela é um pouquinho mais alta. Ela é quentinha porque é de malha o Inter, né? E ela tem cores e tamanhos. É muito importante. Bom, o colar R$ 39,00 e a calça jeans cropped R$ 219,00. Ela é cropped porque ela é um pouquinho mais curta, tem a barrinha virada. Calças jeans chegaram novíssimas na loja. Bom, aqui no meio, uma mulher esportiva. Um vestido de R$ 189,00. Esfriou, pode colocar uma básica por baixo. É um crepe. É um crepe. E um colar assinado, Valkyria Dandolfo, coleção Japão, R$ 149,00. Aqui ao meu lado, a mais clássica das nossas clientes, aquela que gosta de uma boa calça de alfaitaria, de um blazer bem cortado. Esse blazer é igual ao meu preto, né? É, exatamente. Super bem. E ele tem este detalhe em setinho na gola e o arremate aqui de gola também. E no punho, de segola, mas repulho. Para essa mulher, nós pensamos numa calça de R$ 199,00. Eu faço questão de mostrar aqui, gente, que ela tem elástico nas laterais. Então, é uma calça que veio a partir do tamanho 40 em três cores. E tem até os 54 no cinza, no preto e no marrom. Uma blusa bem clássica de R$ 229,00 e um casaco de R$ 349,00. Bom, mas será que eu só sou clássica? Ou será que eu só sou esportiva? É agora que entram os agasalhos e a gente vai brincar com estes perfis. Aqui, uma jaqueta jeans mais alongada, super tendência, porque ela é ampla, R$ 219,00. Na minha opinião, ela vai super bem com o look ao lado da Carmen. Ela vai bem com o vestido. Talvez com a calça de alfetaria, nem tanto. Bom, a segunda sugestão é um casaco. Este casaco é igual ao que eu estou vestindo. É um misto de colete. Dos R$ 199,00. Também vai super bem com a calça jeans. Vai bem com o vestido. E também, o meu ficaria melhor ainda com essa calça de alfetaria. Porque o meu é cinza, mescla. Então, dei o valor pra vocês. Bom, aqui um ponchinho ou capa. O valor dele, R$ 189,00. É marinho, é chumbo. Vai bem aqui pra mulher clássica. Vai bem aqui com a mulher jeans. Só não fecha com a do meio, que é o vestido. Mais duas e já estamos quase terminando. Bom, chuva, como hoje no dia que nós gravamos. Essa aí tem que ter. O trench abutuamento duplo tem que ter. E o trench mais curto, como a gente usa mais do que o trench long? Eu acho. Ele é muito mais versátil. É, toda vida. R$ 579,00 este com abutuamento duplo. E a outra capa que eu vou mostrar. É uma capa que tem um forro fashion, um forro famoso. R$ 489,00. Não abutou, mas tem o zíper. Fecha com este vestido. E também, por que não, eu tenho cores, tenho vermelho. Ele poderia fechar com um look mais fácil. Esse casaco que vem agora, tá um luxo. Ai, este casaco, deixa eu ir por último. Porque ele é a cereja da nossa produção. Este casaco, ele custa R$ 659,00. Ele é um mantô. Esse tipo de lã. Olha o que lindo. Olha o que lindo. Mantô, gola careca. O botãozinho diferente. Fecha aqui perfeitamente com a nossa mulher clássica. Alinhadíssimo. Por que não, o jeans também. Eu acho que fica bem bonito. Quando a gente dá valores para vocês acima de R$ 500,00, Vocês lembrem, então, que dá para fazer em seis vezes. Sem nenhuma, cresce. E a Bilisária fica aqui na 24 de outubro, número 1612. Tem essas coisas maravilhosas e muito mais. Porque como nós falamos no início da matéria, a Bilisária contempla todas as mulheres. E todas elas encontram aqui o seu estilo, não é? Com certeza. Sim, com certeza. Venham todas. Hora daquela passadinha básica aqui no Armazém das Fábricas. E hoje o Paulo está aqui para mostrar que tem coisas para homens e mulheres. Exato. É isso? Exatamente, exatamente. Tem muita coisa bacana. Deixei aqui tudo juntinho. Uma coisinha de cada. Mostrar primeiro os masculinos. Os masculinos que baixaram estavam de R$ 2,49,90. Estão por R$ 1,69,90. Sério? Sério. Lindos, né? Lindo. Eu separei esses três tons que são os mais usados. Exato. Mas eu acredito que tem várias outras coisas que dá para usar para tudo. Tem outros modelos lindos. Aí aqui, Carmen, tem alguma coisinha de bota. Bota, não bolsa. De bolsa. As bolsas estão... Também ele escolheu cores assim, ó. Super usáveis. Exato. A caramela, né? Matela Sexte Guérrima. Sexte Guérrima. Que é ótima. Ela é super elegante. Isso aqui, gente, é uma super sugestão para o Dia das Mães, né, Pablo? Exato, exatamente. O Dia das Mães está aí, né? É, caiu. Então, R$ 1,49,90. Imagina. Dá uma bolsa para a mãe de R$ 1,49,90, ela não vai nem acreditar. Mas olha, é melhor do que dar champanhe, melhor do que dar qualquer outra coisa. Dá um sapato, gente, vocês não erram. E, ó, daí tem esse modelinho de bota que eu acho lindo. Isso é uma proposta de exportação. A cor é incrível. A cor tá linda, né? Essa daqui, Guilherme, está R$ 2,49. R$ 2,49. Ai, que lindo esse sapato. Esse maravilhoso, um soladinho tratorado, que é ótimo. Também tá R$ 1,69,90. Aí tem os descontos, né? Claro. Tem sempre os descontos que a gente sempre faz, a sapatilha maravilhosa. Ela é veludo, não aparece tanto, mas ela é bordada. Eu adoro esse bordado. Aí tem, falando do veludo, o cuturninho, que também tá lindo. Esse cuturninho tá por R$ 229. A sapatilha quanto tá? Essa é R$ 99. R$ 99? R$ 99. Cintos? R$ 29. R$ 29. Não tem nem escuta. As botas que a gente vai falar, mas tem elas ali também. Olha aqui, ó. Linda, né? Linda, de morrer, do caralho. Que é aquela que eu disse que dá pra correr. Exato. Salto mais fino. Super chique. A caramelo, né? A caramelo. Que tem um saltinho um pouco mais leve. E agora a gente vai pra ali, né? Vamos, vamos ali. Pra ver mais coisa. Olha só quanta coisa bacana. Olha aqui, velho. Essa aqui, ó. Essa, eu tenho. Ela é hiperconfortável, assim, a gente usa direto. Tu viu que tem agora? Tem que ser verniz também, gurias. Ai, que legal. Tem aquela aqui. Ai, o verniz eu acho meio tumulte. O mesmo modelo. O mesmo modelo. Só que sem verniz. Que bom, né? Adorei. Linda. Essas daqui, gurias, R$2,49,90. Maravilhosa. E, gente, ela é confortável. É confortável. Ela parece ser ótima. É. Então, as botas, aquelas que a gente comentou, tem aqui, ó. Isso aqui é pra quem não gosta tanto de saltão. Sim. Né? Mais básica, dia a dia. Tem esse filetinho dourado, fica chique. Quanto? R$2,49. E essa daqui, a montaria básica, que tem preta também. Ah, super usado. Isso aqui todo mundo ama e tem que ter, né? Isso já é clássico, né? Com certeza. Aí tem aqui os nudes. Nude. Eu adorei esse aqui. É lindo, né? Verniz e o veludo. Exatamente. Duas tenências juntas. Esse tênizinho aqui tá R$1,69. Aí o escarpão, esse maravilhoso aqui, tá R$1,99. Esse aqui também. Olha só que amor. Olha, são duas propostas diferentes, mas pro estilo de mulher, que é o mesmo. Que é a básica, que quer continuar chique. A básica com saltão. Exato, mas quer continuar chique, fina com saltão. Mas é básica na estampa. Ó, e aí tem esse nude maravilhoso. Que tá lindo também. Que também tá R$1,69,90, gurias. E o centinho. E o centinho que é só pra dar aquele, né? R$29,90. Ó, então aqui tem presente pro Dia das Mães a partir de R$29,90. Sim, sim. E olha, e não sobe muito mais do que isso não, gurias. Tem muita coisa no lugar. Mas a mãe merece muito. Exato. A mãe merece várias caixas. Muitas coisas, exato. De preferência aqui no Armazém das Fábricas, que fica na Nilo Peçanha. De quem vem do Shopping Guateni, em frente ao McDonald's. Gente, sapato não tem erro, né? Não tem erro. Tá na hora de fazer o anjinho de inverno, porque já esfriou. E tá na hora de comprar o presente do Dia das Mães. Correndo aqui. Aí se facilitar, já compra o presente do Dia dos Namorados, porque tem pra homem também. Exatamente. Né? Tem pro Armazém. Já sabe o que vai usar no seu dia, no Dia das Mães? Ou então, que vai pedir de presente, não é, Tati? A gente está aqui na The Dress, que é uma loja especializada só em vestido. E o vestido é a pedida certa. Aliás, o teu eu amei. Obrigada. E eu também tô com os acessórios que a gente trouxe também. Que são maravilhosos. Que são maravilhosos. E a gente tá com várias clutches também, super bonitas. Então já aproveito pra convidar pra conhecer. Já faz o kit completo, né? E assim, o que a gente pensou, né, Carmen? Inverno, tá aí, começou o frio. Dia das Mães, então a opção de presente das mães. A gente tem pra todas as idades aqui. Todos os tamanhos também. Então assim, é bem legal, porque é uma ótima opção, né? Claro. E tu pensou em vestido, não tem como não associar com The Dress. Eu vou começar pelo branco e preto, que branco e preto vem super forte também. Esse é um vestido que ele é... Isso é um clássico, não é? Um clássico. Um tubinho clássico. Um tubinho, dá pra botar com uma blusinha, uma manga longa por baixo, né? Ou bota com a chaqueteinha. Sim, tu dá aquela atualizada com a sobreposição. Mas é um vestido assim, ó, que tu tem ele pra uma vida inteira. Vida inteira. E agora tá se usando esse tipo de modelo, muito com camisa social branca por baixo, que fica lindo, super bacana. Eu gosto também. Esse também é um outro... Esse aqui tem uns recortes bem estratégicos, não é? Ele é um tamanho 42, tem esse fechinho, então também já veste uma mulher um tamanho maior, né? E não marca tanto também, não é? Não marca, ele tem um tecido mais grossinho. Pra aquela que ama o animal print. Eu, né? Eu tenho um igual, amo, amo. Esse é um chemise. Um chemise. Aí eu adoro porque dá pra gente desconstruir um pouco ele, deixar um pouquinho mais aberto, se gosta de usar mais curto, não é? Aí ele fica lindo, bota uma bota marrom. Eu amo também. Sabe? Fica super bonito. E daí um chemise desse, tu larga com coletão, fica legal. Fica lindo. Com casaco também. Bom, aí agora eu vou falar de uma linha um pouco mais arrumada. Ai, que lindo. Que é com couro vegetal e esse lurex com dourado. E o lurex tá super em alta, não é, Tati? E esse vestido... Esse é um vestido que já vai a mais lugares, não é? Já vai, já é mais pra uma noite. E esse aqui, que é também do lurex. Esse aqui, qual modelo que eu tenho que eu uso muito? Bárbaro, porque ele fica assim, fica blusado. E fica blusado. E não marca, mas ele é lindo de morrer. Lindo esse modelo. O meu faz um sucesso, assim, todo mundo me pergunta desse vestido. Ele tá muito lindo. E esse tá lindo, né? Um cachê quer, que não quer safar um cachê quer pra mãe. Nem, né? Assim, pra uma mãe. E assim, é um vestido legal que vai pra trabalhar também. Ele tem uma meia manguinha. Bom, essa estampa eu já amei, Tati. Ai, e esse vestido é super romântico. Olha que graça. Com a ideia de uma camisinha por baixo, não é? Um colar de pérola. Um colar de pérola. Tá lindo. Então ele é bem pra uma mulher romântica, né? E assim, é legal também, porque estampa também é legal no inverno, né? Com certeza. Eu adoro estampa. Eu adoro também. Esse daqui já é um couro vegetal, né? Mas tá muito lindo. Super bom, vestido bem básico. O que dá pra usar também com aquela camisinha branca, com uma listradinha por baixo. Dá pra usar com uma camisinha branca, listrada por baixo. Ficou a graça. Esse aqui é uma boa aquisição, gente, também. Porque tu leva pra usar ele direto com o casaco, não é? Ou então pra fazer essa sobreposição. Lindo. Olhem esse assimétrico de suede. Olha aqui. Olha que lindo. Isso aqui, gente, é mais curto. Que vestido lindo. Lindo de suede. Suede também esse ano tá super forte. E olha que ele é quentinho. Ah, a gola dele é interessante. Ele tem esse detalhe. Ele reveste. Ele não marca, porque o suede, esse suede é mais grossinho. Ele até segura. Então bota um coletão, segura, bota um casacão, uma capa. Fica super bonito. E não poderia faltar o marsala, não é? O marsala. Lindo com a saia. Também dá com a saia. E ele também dá aquele efeito de sair blusa. Claro. Que daí ele fica mais ablusadinho, a saia aqui um pouco mais ruchinha e tem aí um babadinho. Então adorei todas as opções. Mas é claro, ó, tem tudo isso aqui. E muito mais. Porque a loja é enorme. Porque a The Dress veste do tamanho 1 ao... 50. 50. E aqui tem vestido pra todas as ocasiões. Desde aquele dia a dia até o vestido de gala. A The Dress fica aqui na Luciana de Abreu, esquina Cobarão do Santo Ângelo. E outra coisa, ó, tem promoção do Dia das Mães. Tem promoção do Dia das Mães. A gente fechou uma parceria com a Corpare, que é uma estética focada em tecnologia pra deixar a gente mais bonita. Então, pras clientes que comprarem aqui no mês de maio, que é o mês das mães, vão estar ganhando um presente lá da Corpare. Então, ó, toda vez comprou aqui depois se arrumando. E vai ganhar um presente. Ou pode comprar aqui na loja e dar de presente pra sua mãe. Que eu acho que toda manhã vai gostar. Ah, isso é bom também, não é? É isso aí. Direto aqui na The Dress. Porque aqui, ó, os vestidos mais lindos do mundo estão na The Dress. E agora nós chegamos direto aqui na Cantão. Mas antes a gente quer dar um aviso pras filhas. Porque elas vão adorar dar um presente da Cantão pras mamães. Porque elas podem compartilhar, não é, André? É, podem. Porque aqui as filhas vão amar poder usar a roupa do presente da mãe, né? Porque Cantão todo mundo ama. Todo mundo gosta e veste várias idades, né? Veste. Desde a parte da mochila, dos tenizinhos, até com mulheres de 60 anos, 70. Conforme o gosto, dá pra dividir. O que nós temos hoje, André? Então, nós separamos hoje uma blusinha numa estampa que eu particularmente acho linda, né? Esse jeans é uma edição especial, uma linha premium. Com uma lavagem diferenciada, né? Com um detalhezinho, um toque todo moderno. E que essa calça especificamente vem com essa bolsinha de brinde. Ai, que lindo! Que é o jeans da Cantão. Ela é... Ah tá, tem a mesma coisa. Ela é muito parecida com a bolsa tradicional da Cantão, mas vem com esse jeans especial. Sim. Que é desse modelinho que a linha bem. Ele tá lindo, a lavagem dele tá maravilhosa. Aí nós separamos um tenizinho pra combinar com o look, né? E aqui nós colocamos um vestido, que é a mesma estampa, né? É com esse ombro a ombro, que pode usar... Ele tá lindo! Tanto no ombro a ombro, como no ombro caído, que agora tá bastante em alta, né? E um casaquinho bem levezinho, que pra um dia, como hoje, tá perfeito, né? Esse casaco aqui tem, 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 não é? É, e que eu acho que dá todo um charme. Ele vem fininho e é lindo de morrer, não é? E aí nós separamos, que chegou também agora essa semana, um brinco que eu acho muito lindo, que combina com quase tudo. E uma pulseirinha que é o conjuntinho, as duas peças. Olha que lindo de peça. Bem charmosa. Uma graça. A cara da cantão. E agora nós vamos pra mais duas produções. Então, Andréia, o que é essa combinação aqui, não é? Essa combinação de cores ficou maravilhosa. A gente separou especificamente essa cor mais telha, assim, que tá bastante em alta agora. E eu acho que é uma cor que combina com qualquer tom de pele, né? Com certeza. Que fica bonito. Então, esse aqui, na verdade, é um vestido de alcinha, que é uma coisa mais clássica, assim, né? Mais básica, apesar da cor. E um tricô, que dá um charme todo especial, né? E um colarzinho que chegou recentemente pra nós, né? Agora da coleção de outono. E super usável, não é, Andréia? Extremamente usável. É, e pra muitas ocasiões... Veste qualquer corpo também, não é? Pra muitas ocasiões é bem isso. Veste pra qualquer corpo. É bem fácil. E aqui, uma blusinha dessas de malha, que é extremamente confortável pra passar o dia. A malha, o cantão, é maravilhosa. Com jeans escurinho, um cinto, que eu acho que dá todo um charme pra roupa. Lindo, bem basicão. E um tricôzinho pra uma noite que tá mais friozinho, porque a gente já tá com frio durante o dia, né? Um pouquinho mais, mas a noite tá bem mais friozinha. Então, é bom tá prevenida. Não, tá lindo. E as peças todas conversam entre si, não é? Comendo. Separamos uma botinha também, que chegou essa semana, que eu acho que combina... É super confortável, né? Com o dia a dia, perfeito. Não, isso aqui tá pronto, ó, gente, pra um feriado, pra um final de semana. Claro que pro dia a dia também, mas a gente fica super bem vestida e muito confortável. A cantão fica aqui no Shopping Iguatemi, no segundo piso, do lado da Coliseu. A gente quer todo mundo aqui. Obrigada por hoje, Andréia. Obrigada, eu que agradeço. 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 Hora de ver as produções aqui no Alex, depois, claro, de a gente fazer as compras, não é, Alex? Exatamente, já tem alguma coisa melhor, né? Não tem, né? Faz bem pra gente, né? Claro, mas, ainda mais se é aqui no Vintage, porque a gente leva coisas lindas, não é? Com preço super bom. O que é que temos hoje? Cara, eu quero mostrar essas duas bolsas que entraram, que é uma sala de metalizada. Linda. Ela tem alça curta e alça pra você usar ela, né? Não, cabe tudo, não é? Tudo, exato. E é super leve, ela é coro, mas é bem leve. Bárbara. E essa é uma lene também, que é toda em couro, imitando croco, né, com nylon. Linda também. Linda, com os detalhes. Bom, as duas marcas dispensam qualquer comentário, né? Exatamente. Basta mostrar. E o que que nós temos aí? Cara, mas aqui eu separei uma saia midi, que é uma lãzinha, né? É da Maramá, que é uma peça nova. Então, é com um stretch, né? Com stretch, né? A gente tem uma blusa com uma gola meio boba, aqui também, da Maria Bonita, com um colar da Dua e um sapato com um solto mais grosso também, puxando os tons ali da... Lindo. Adorei. Porque a gente tá ainda meio frio, o inferno, não... Pois é, a gente sai da manhã, parece que tá frio e daí tu não sabe muito bem, né? O que usar, né? O que que tu vai usar. Bom, uma calça da Seven, gente, é... a gente sabe o que veste. Quem tem uma calça Seven sabe que ela é embatida, não é? Ela é toda com stretch, né? Essa tá linda. E tem esse blocado. Eu separei um sapato em veludo com um solto dourado. Aí eu joguei uma camisinha de um crepe também, super leve embaixo e essa mantinha da Borgore em cima pra... Que é linda, que eu tenho igual, eu uso ela direto, direto. E a minha eu acho que já tem dois anos, né, Alex? Dois anos, exatamente. E como eu uso ela? É que eu separei o vestidinho, ele também tem essa pegada mais... Não, reparem na cor, ó. Na cor, é. Ele tem essa pegada mais retróbida. Ele tá uma graça. É da Vertigo. Lindo. Ah, eu amo as coisas da Vertigo. É da Vertigo, né? Uma pastinina da Borgore, da Chanel. Da Chanel. E eu joguei uma... E com uma botinha, não é? Uma botinha aqui pra quebrar um pouco e tirar essa coisa meio vintage ali. Essa jaqueta, gente, tá linda. É. E ela tem... É uma peça nova também. É uma peça nova. Ela tem um truquezinho, ó. Ela tá com a etiqueta, que ela vira um Spencer também. Exatamente. Tá? Ela é toda de perezinha por dentro. Então, é uma peça quente que tu bota por cima de qualquer coisa. Super confortável. Aqui eu joguei o vestidinho da Lança Perfume. Ele é meia manga, tem esse acabamento. É o meu pene, né? Exatamente. Todo estruturadinho. Então, legal. Peça nova também e joguei uma outra botinha pra quebrar o... Hoje a gente não tá mostrando bolsa, porque geralmente a gente sempre mostra a bolsa, né? Porque bolsa todo mundo sabe que tem, né? Não, e eu me fertei de mostrar as bolsas quando tu viajou. Essa é uma calça da Zara também. Ela é mais alfaiataria, assim, mais super gostosa. A gente, na cara da Zara, essa calça. Joguei uma camisa em seda, assim, uma manta de lã e um sapatinho da Saad. Médio, médio, né? Médio, baixo e bem confortável, né? Os coletes. Vamos lembrar que esses coletes... O preço é super bom. O lugar mais barato que a gente encontra. Eles são lindos de morrer. Tem várias cores. Os lindos estão R$ 990 e os tie-dye R$ 1.290. Dá até pra dar o preço, porque a gente encontra eles em torno de... Só, no mínimo, por R$ 1.800. Exatamente. A Joguei é uma camisa branca do Fozinha Rathen. Básica. Uma calça flare da Animale. E um escarpão. E um escarpão dentro do ponto colete. Lindo. Do chutes. Olha aí pra... Aqui eu fiz... Eu peguei um vestido em couro, ele é cavado. Ai, que lindo. Ele é mais evasivo, ele é uma pelique, exatamente. Esse é da Alice Costa. Tá lindo. Joguei um maxi colar aqui e o cazaqueto do Alexandre Herkovich. Herkovich. Tá lindo, bem acenturadinho. Bem acenturadinho. E o robótico. Olha aí atrás que lindo, gente. E o robótico. Pronto. Lembrando assim, ó, que aqui no vintage a gente encontra peças novas também, não é? Exatamente. Adorei essa produção. Esse é um cazaque da Amy Officer. Tá lindo. Eu peguei uma calça da Glória Coelho. Lindo. Aquela que ela é meia flat. Que calça linda. Linda, é. Isso aqui é um neoprene com stash. Com stash. Bom, isso aí deve deixar a gente seca. Exatamente. E uma blusa da Voxylde em seda, um maxi colar e um escarpão. Ó, na mesma cor. Na mesma cor. E isso aqui, muito mais, a gente encontra aqui no vintage. Agora que tá mudando a temperatura, a gente encontra peças maravilhosas. Mantas, pachiminas, tudo aquilo que a gente quer pra andar super bem. Coleto, jaquetas, os casacos, as botas também que tão chegando aí. Vale muito a pena. Claro. Aqui na 24 de outubro, em frente a Luciana de Abreu. E se você quiser ver mais vintage, tem um desfile super bacana na agenda dessa semana. Quem pensa que a Coral é só biquínis, engana-se, não é, André? Porque a Coral tem um mix de produtos, assim, bem amplo, não é? Hoje a gente vai falar das... As leggings. Leggings. Semana passada nós apresentamos o início, aliás, dessa semana, né? Isso. Da coleção de inverno. Então é mais uma partezinha da coleção que chegou, que dessa vez foram as leggings. Não, e as estampas? A gente tem tecidos diferentes e são tecidos proporcionalmente com o mesmo nível de qualidade dos biquínis, né? Então tem aqui algumas estampas diferenciadas. Leggings. Essa estampa está maravilhosa. Linda, né? E essa verde que eu vou mostrar também. Olha que linda, gente. Um verde com preto, um verde mais aberto. E a calça estampada, a leggings tampada, ela favorece muito, né? Fica bastante em alta agora, né? Essa aí tem uma outra. É uma outra leggings mais fechada. Essa estampa a gente já mostrou ela em alguma coisa, não é? Acho que em saída ou... Ou parecida. Porque essa estampa não estava no verão. É, então é parecida. Mas às vezes tem algumas estampas bem silvares. Não, essa aqui está um escândalo, gente. Essa eu acho lindíssima também. Olha que calça linda, gente. Bem bonita. Essa aqui nós já mostramos. Aí as pretinhas básicas. Essa daqui é uma preta básica com tecido levemente brilhoso. E que está super bonito. Que está bem bonito, veste bem. Elas dão um bom suporte para o corpo, porque a gente gosta de ficar tudo mais felizinho. Tudo lindo, né? Essa daqui que tem um detalhe em cinza junto. E o tecido tem um alto relevo. Então é bem confortável. E tem um trabalho junto. Bem bonita. E esse modelinho especificamente tem o pezinho. Que é uma tendência bem grande, não é? O pezinho, a volta do pezinho, não é? Voltou bem legal. Tem bastante coisa. Ainda mais agora que tem essa moda de tênisinhos e botinhas. Fica bem bonito, colega. E esse modelinho aqui, que também é um outro pretinho, mas com alto relevo e com uma delicadeza de trabalho, com um pouquinho de brilho, assim, diferente. E essa é um pouco mais curtinha. Linda. Não, e lembrando, gente, que esse tipo de legging, ela vai para as ruas sim. Porque hoje, que está misturando aquela roupa mais esportiva, com a roupa de todo dia, não é? E conforme o que tem para jogar, ainda mais os pretos, pode usar uma sobrelegging em cima e está bem bonita. E fica super confortável, né? Uma jaquetinha jeans, um camisão, um casaco mais compridinho. E está muito bem arrumado também. E claro que ainda tem, ó, todos os biquínis. Para quem vai viajar, quem precisa comprar um biquíni fora de época aqui em Porto Alegre, para usar em outro lugar, aqui tem sempre biquínis. A Coral fica na Hilário Ribeiro, em frente ao Itaú, personalité, não tem como errar. Tem parquímetro, é fácil de estacionar. E a loja está com coisas lindas. E agora a gente chega aqui no Shopping Iguatemi, no acesso J, no segundo piso, na Nerto. Gente, pensou em Nerto, pensou em Coro. Pensou em Coro, pensou em Nerto, não é, Bianca? É isso mesmo. E essa é a ideia, não é? A Nerto veio para trazer tudo o que se relaciona a Coro, tá? E deixar esse Coro com uma super qualidade e também acessível para os seus clientes, não é, Bianca? Porque é direto de fábrica. Isso. Não é? Então pensou em Coro, gente? Não vai em outro lugar. Primeiro vem na Nerto, porque aqui com certeza vai encontrar um Coro maravilhoso, de super qualidade, não é? Um produto de muita qualidade e também dá para fazer encomendas. Coro é Nerto, Nerto é Coro. Nerto é Coro. Pois é, e hoje a gente trouxe as novidades aqui da Nerto. Primeiro, essas cores maravilhosas, que quando a gente não encontra a roupa que a gente quer, a gente pode encomendar em qualquer uma dessas cores, não é? A entrega é super rápida, porque vocês são fabricantes, não é, Bianca? Isso, essas são as nossas cores de Coro Stretch. Coro Stretch. A gente vai falar um pouco mais sobre ele. Que é maravilhoso. Que tem que ter, é um tem que ter do inverno. Então não encontrou o tamanho aqui, gente, 3G aqui tem, se não tem a gente faz, é tranquilo. É escolhendo aquela e encomendar. Encomendar. Me diz uma coisa, Bianca. Muitas pessoas devem estar se perguntando o que é o Coro Stretch. Então vamos... Porque ninguém sabe que o Coro Legítimo mesmo pode ter Stretch, não é? Acontece então esse... Olha aqui, ó. Esse processo de sublimação. Aqui a gente tem a cabra, pelica, e embaixo a gente tem o Stretch. Ele é prensado numa alta temperatura e a cabra vai aderir ao Stretch. O que é bom para a mulher é isso? O movimento, não é? É isso aqui. Não, e uma calça de pelica com o Stretch, vocês não têm noção. A gente tem, assim, ó, ela fica sempre coladinha e tu tem todos os movimentos liberados, não é? Não parece que é cor, eu que tô... Não parece. Então, assim, ó, uma super novidade aqui da Nerto, que só quem é fabricante pode fazer em todas essas cores, que é o Coro com Stretch. E a gente separou essas saias lápis, que é um grande tem que ter agora, da próxima estação, em cores maravilhosas. Essa aqui, essa é uma que eu tenho dessa cor. E é uma cor muito boa de usar, não é, Bianca? É o meu. Porque ela combina com tudo, não é? Esse marrom café, que tá moxo. Tá. E hoje, o meu queridinho é esse marinho aqui, que eu achei. É Leventaire. E que ele vai super bem com os marsalas, ele vai super bem com os caramelos, com jeans, com o branco, com todas as cores. E segundo Yves Saint Laurent, com o preto também, que fica chiquete. Não é? Essas peças aqui que a gente mostrou são todas com stretch, né, Bianca? Sim, essa aqui a gente tem em pelica também. Tá. Aqui, ó, gente, a jaqueta Perfecto, que já é um clássico. A Perfecto nunca, nunca sai de moda. É. Ela é super estilosa, não é? Essa aqui, ela é toda em pelica, não é, Bianca? Toda em pelica, forradinha. Bem molinha, ó, já gente. Ela tem que ter, é um básico. É um básico, não é? Quando tu vai adquirir tua primeira jaqueta, que ela seja preta. E uma Perfecto. E que veste, ó, super bem. A Bianca separou aqui, em jaquetas também, essa café aqui, que tem o feixe central e que ela é toda acinturadinha, não é? Olha aqui, gente. Esse é um modelo que ele cria a cintura, pra quem não tem, é maravilhoso. Olha aqui, olha que jaqueta maravilhosa. Essa aqui também é um básico. É um básico. Tem que ter. E outra peça que a Bianca separou pra nós, foi esta blusa com manga longa. É. É uma tendência... É a de chute manga longa, ó, gente. Com zíper atrás. Essa é uma tendência agora pro inverno, a gente substituir um monte de casaco, muitas sobreposições, também pelo couro com manga comprida. Que aquece. Tu põe e tá aquecida e sai. Põe e deixa bonita. E olha que lindo esse fechinho aqui na lateral. Ela tem esses detalhes em piton, não é? Combina perfeitamente com aquela nossa bolsinha lá, que tá lá no fundo, que também é em piton. É isso aí, querida? É isso aí. Pois é, hoje essas são as novidades aqui da Nerto, que fica no Shopping Iguatemi, no segundo piso, acesso J, ou quem vem por dentro do Shopping Iguatemi, passa a fórum, passa a M Martã, do outro lado, está Nerto, praticamente do lado da champanhearia natalícia. Tchau, tchau. 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 Hora de New Woman na sua tela. Eu estou aqui com a Déia, a Andréia. Pode ser sem problema nenhum. Pois é, Déia. O que vamos mostrar hoje? Então, hoje eu queria falar para você a respeito do friozinho que está chegando. Não sei se você lembra, mas no ano passado, a última semana de abril, baixou uma invernada, uma frente fria e de abril até agosto praticamente o frio se estendeu. O que eu quero dizer com isso? A previsão esse ano é praticamente a mesma, então nós vamos ter bastante frio e frio contínuo. Por isso eu quero te dizer que a New Woman já recebeu os casacos, a coleção está maravilhosa, lindos. E eu tenho vários tipos de casaco, eu não tenho só casaco. Eu tenho uma tradição aqui da New Woman, não é? Casaco, falou em casinho. É New Woman. Inverno, é New Woman. E eu tenho cores, tenho tamanhos e tenho uma variedade. Então, eu quero te convidar para vir aqui na New Woman, conhecer os nossos casacos e melhor, você pode adquirir eles pagando até 10 vezes pelo preço da etiqueta, sem nada de juros. Não dá para ter muitos. Isso é uma maravilha, né? Um só é bom. Vários. Então, por uma pequena parcela, você pode adquirir um casaco de qualidade e belíssimo. Tu sabe, né, que um casaco desse é um excelente, uma excelente sugestão para o Dia das Mães. É um investimento também, né? Não é para entregar, não é? Com certeza. Então, fica atento, eu vou te mostrar algumas coisas agora, vocês vão assistir os looks que nós separamos. Eu já volto. Tchau. 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 Então, eu espero que vocês tenham gostado. Arrasou. Lindos, né? Não esqueçam, a New Mom fica aqui na 24 de outubro, 1664, quase em frente à Igreja Auxiliadora. Bem na sinaleira para vocês se localizar melhor. E nós funcionamos de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 17h. Eu tô te esperando. Quem sabe você me dá o prazer de vesti-la e torná-la uma nova mulher. Nós queremos todo mundo aqui na New World. Tô aguardando! Hoje eu vou começar a nossa dica da fábrica dos óculos, mostrando pra vocês o presente que eu ganhei do Dia das Mães, que eu ganhei da minha filha esse óculos lindo, que eu amei de paixão. E surgiu a ideia de nós darmos a sugestão pra vocês, pra que as suas filhas, seus filhos, façam como a minha filha fez, que é comprar um óculos super bacana pra mamãe de presente. Quantas vezes a gente fica na dúvida, ou dá o mesmo presente todo ano, aquele chinelinho, sempre, todo ano a mesma coisa. Gente, um óculos de sol ou um óculos de grau cai muito bem, e as mães amam receber. E essa é a nossa dica hoje da fábrica dos óculos. E eu separei alguns que eu amei, ou que eu amaria ganhar, que eu acho que são super estilosos. Tem óculos pra todos os tipos de mulheres, desde aquela mulher mais tradicional, até aquela mulher mais ousada. Aqui a gente encontra, ó, pra todas as mulheres. Olhem o que é esse todo colorido, que combina com todas as roupas. Lindo, não é? E o bacana é que aqui na fábrica dos óculos, a gente encontra pra todos os bolsos. A fábrica dos óculos trabalha com as melhores marcas que existem no planeta, e também com os melhores preços. Você vem aqui, escolhe uma armação bem bacana, e depois a sua mãe manda colocar a lente, ou você já faz a lente, se sabe o grau dela, porque a fábrica dos óculos tem laboratório próprio. Então tem um preço muito bom e uma qualidade maravilhosa na confecção das suas lentes. A dica, então, para o Dia das Mães, é um óculos super estiloso, super bacana da fábrica dos óculos. Aqui você encontra óculos solares, óculos de receituário, as melhores marcas que tem no planeta, pelos melhores preços. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova Iorque, a uma quadra da Benjamin Constant. Chegando o Dia das Mães, e a gente fica pensando que presente que eu vou dar pra mamãe, pra sogra, não é? Pra madrinha. Pra gente mesmo, que é mãe, não é? Pijama é o ideal. É a melhor coisa que tem, não é? Pijama é a minha, é hobby, que elas adoram. Sempre cai bem, né, Sandra? Sim, e aí tá na hora de renovar, né? Tá na hora de renovar. Porque ela fica tudo surrado, tudo bem. Não, tem que usar um pijama novinho, né? Novinho e bonito, né? E quentinho, né? Mas antes de nós começarmos a mostrar as sugestões, a gente quer mostrar essa segunda pele que a Sandra recebeu, que é um tecido maravilhoso. É um tecido maravilhoso. É um tecido maravilhoso. Eu não sei o que foi o nome desse tecido. E agora é uma época de usar, não é, Sandra? Esse aqui da Lupo, da Loba, esse é o de malha, o de meia. Tem o de meia e tem esse aqui. E esse aqui que é um tecido especial pra fazer. Parece um nylon, não sei. É, não sei, mas é uma delícia. Mas ele é uma delícia. Ele funciona como uma segunda pele mesmo. Então nós queremos avisar que já chegaram, porque elas são difíceis de encontrar, ainda mais com essa qualidade. Mas aqui na Sandra Tese já tem. Sandra, vamos começar então com as nossas sugestões? Essa aqui é pra aquela mãe mais novinha, não é? Que gosta do inscrito. E a manga também é uma manga 3 quartos. Ó, com um punhozinho de chamoar, não é? Super gostosinha pra usar essa época. Que misturação, é. Vem com alguns dizeres que a gente gosta, não é, Sandra? Esse aqui já é aquele pijaminha tradicional. Esse é um pouquinho mais quentinho, né? Ele é um pouquinho, ele é todo fofinho. É, é perfeito agora pra essa época. Chega em casa, toma um banho, ó. Já coloca. Coloca, tá bem quentinha, arrumada, com uma cor que todo mundo ama. Esse aqui ele tem a mesma calça, ó, gente. Só que daí é fechado. É fechado e aí tem essa. Essa estampa indígena, como eles falam, né? Não sei. Tribal. Tribal, é. Mas tá lindo, né? É. Bom, aqui... Esses aqui, todos eles têm quase a mesma proposta, ó, gente. Olhem o que é a calça desse aqui. Toda com as patinhas e coraçãozinhos. E de coraçãozinho. E aqui na lateral, todo de chamoar. Ó, lindo também. A mesma coisa. Olha que graça. Esse aqui, gente. Esse aqui pode ser também pra gestante. Sim. Porque ele tem essas pregas, onde cabe a barriga. Sim, porque cabe a barriga, né? E tem um... E olha aqui, ó, gente, a calça. Pra segurar. Pra segurar. É, perfeito pra gestante. Ele é perfeito mesmo pra gestante. Porque tem essa dobra. Não, e tá uma graça, viu, Sandra? E tá muito, né? E aqui a gente entra naquela linha, assim, ó, pra aquelas mulheres que gostam já de um... Esse aqui é um liganete. Que ele funciona também como uma segunda pele, porque ele é todo molinho, geladinho, né? Mas esse é liganete, aquele lá. Pois é, aquele a gente não sabe dizer o que que é, mas... E aí tem a camisolinha. A mesma estampa da calça na camisolinha. Na camisolinha. Pra quem precisa dos botões em cima, seja pra amamentar, não é? A pessoa tem dificuldade, às vezes, de colocar. Claro. Então, já esteja uma... Olhem esse decote V, com a calça. Essa calça tá linda, essa cor, não é, Sandra? Esse dá até pra ser uma boa. É. E claro que pra fechar com todos esses, ó, o Robzinho, no mesmo tom Fendi, que combina com praticamente todas essas propostas. E claro, tem os chinelinhos pra combinar e a mamãe com certeza vai ficar super feliz. E esse aqui tem outra cor também. Tem. Tem a cor, essas cores são boas, assim. Tem outras cores, não é? E aqui também, na Sandra, a gente encontra tamanhos grandes. Até o tamanho... Até o tamanho 54. 54. E agora eu tô entrando com pouca coisa, mas meia. São umas meias pra pessoa que tem problema circulatório. Então, elas não têm punhos, não é? Minhas da loba, puro algodão, que elas não têm punhos. E perfeita pra quem tem problema circulatório. Pra quem tem problema circulatório. É isso aí. Presente do Dia das Lães é aqui na Sandra Tese, que fica na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, com a esquina, com a Praça Juiz de Castilhos, não é? Semana que vem a gente volta direto daqui. Oi, como vão? Você tem dificuldade em conviver com os colegas de trabalho? Isso é mais comum do que o pessoal pensa. O que que acontece? O objetivo tem que ser, acima de tudo, o trabalho. A relação no trabalho vem em segundo plano. O que que ajuda a vencer as diferenças? Quando a gente começa a entender que os colegas de trabalho não precisam obrigatoriamente ser amigos, mas a gente precisa pelo menos ter uma formalidade de com licença, por favor e obrigado, pra criar um respeito. E a partir dali, focando no trabalho, a relação fica secundária ao processo do trabalho. Aí a gente pode até não ser tão íntimos, nem tão próximos, mas conseguir ter um processo de respeito, porque os colegas, afinal de contas, estão ali pra quê? Pra dividir a responsabilidade e o peso de carregar aquela função. E é pra isso que nós estamos juntos. Esse é o nosso compromisso. Contamos com vocês e até a próxima. Quer uma boa pizza? Temos, não é, Neiva? Temos. Quer uma boa torta? Temos. Quer um bom café? Temos. Café junto tem tudo, né? Chá. Chá. Um chá. Hoje é chá, ó. Eu achando que ela ia tomar café. Hoje eu estou no chá. Ai, porque olha aqui, ó, o inverninho, esses friozinhos que começou a fazer. Hoje está aquele arzinho, assim. Hoje o dia está, que nós estamos gravando, na terça, né? Então o dia está chuvoso, fresquinho. Tá bom, né? Depois de todos aqueles calores, fica maravilhoso um dia assim, né? Claro que todos os dias assim a gente cansa, mas um diazinho, de vez em quando, é bom. Olha, gente, eu pedi aqui no Café Vogue uma pizza de marguerita. Maravilhosa, que é um convite agora pra essa época, não é, Neiva? Quando é que começa os caldinhos? Já temos. Já? Já temos. Ao meio do dia tem saindo as nossas sopinhas, estão sendo assim, ó, muito boas, estão saindo de montão. Tá aí essa torta aí. E aí a nossa sopinha vai, acompanha uma partilha de pão torradinha, né? Então nós temos pão sem glúten, sem lactose, sem açúcar, pra quem tem problema, pra alguma restrição. Então nós temos já clientes. Então na semana que vem a gente mostra. Mostra, já tem cliente que toma a sua sopinha com um pãozinho totalmente cheio de coisas pra quem tem restrições. Sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Tá, e essa torta aí de canelinha? Essa torta aqui de maçã, que faz tempo que eu não como, né? Eu acho ela muito suave, eu gosto dessa torta aqui. Faz tempo que eu não como, então eu acho que assim, hoje no chazinho ela veio bem. Uma tortinha de maçã verde, com esse creminho aqui, que tem leite condensado, tem creme de leite. Essa torta consegue ser maravilhosa. Ela é maravilhosa. Eu sei que ela é a preferida da Camila, a filha da Neiva. Viu? É. Viu o conceito das coisas? Ela é muito gostosa mesmo. É boa, né? Ela é doce, sem ser enjoativa. E a gente tem a sensação que tá comendo fruta e isso é uma coisa que disfarça a gente. Ah, tá. Fruta. Fruta, né? Fruta na torta, né? Ela é fit. A Neiva é totalmente fit. Não, gente, hoje eu cheguei e fui procurar minha torta de morango e não achei. Não achou hoje. Eu tava de cabelo totalmente hoje, né? Porque como a Caio não sabe, às vezes eu lavo o cabelo, não dá tempo de nada, eu faço aquele cocurutinho. Agora qual é o cabelo, eu faço o cocurutinho molhado e fica assim, só o teu. Cinco dias com o cocurutinho, assim, né? E trabalha assim, porque até porque aqui não lava, tá com os cabelão trabalhando, né? Aí chegou uma cliente que fazia tempo que não havia, uns meses, uns dias, ela chegou e disse pra mim, como tu tá bonita, né? Disse ela. Eu disse, ó, deve ser o seu cabelo que tá preso a alguma coisa. Aí ela disse, não, eu acho que tu ganhou uns quilinhos, né? Tudo bem. Eu olhei pra ela, vou dizer o quê? Vou dizer, é, mas é que sim. Não, mas isso tá muito bem, Neiva. Mas eu não ganhei uns quilinhos, não, acho que eu ganhei o cabelo. Pode ser, que parecia o rosto mais cheio, né? Parecia o mais cheio, mas na realidade eu achei o máximo, porque assim eu acho que tu ganhou uns quilinhos, né? E esse é o único cabelo que sobra do cocuruto molhado e fica assim. Sim, porque quando dá tempo, né, de fazer isso. Só as comidas do Café Vogue, não é, Neiva, que deixa a gente assim. Deixa a gente assim, as pessoas até acham que eu ganhei uns quilinhos, mas acham, tá? Só acham. Mas a gente pode comer e nem sempre ganha quilinho, né? Tem que saber comer com a moderação. Semana que vem a gente vai mostrar então já os caldinhos, não é, Neiva? Os caldinhos. Quero caprichados. Tem um que faz o maior sucesso. Qual? Que tem uma médica aqui do Mãe de Ventos que vem todos os dias comer, que é o de... E pra quem gosta de lentilha, a sopinha de lentilha é maravilhosa. Hoje eu almocei uma. Então, semana que vem a gente promete que vai mostrar pra vocês e nós vamos sinalizando o nosso programa hoje direto aqui do Café Vogue, que é o ponto de encontro das tardes aqui no Shopping Total, no segundo piso, do lado contrário da praça de alimentação e também no Praia de Bellas Shopping, no terceiro andar, não é? No terceiro. Não, não sei te dizer que lado é, na verdade. Se a gente passar pela passarela, que atravessa a passarela lá do sexto andado de estacionamento, cai no terceiro andado do Praia de Bellas, né? E aí quando a gente entra na passarela, à direita é o Café Vogue. É isso aí. Até semana que vem, então. Até semana que vem. Semana que vem a gente se encontra. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri